Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Aline Leite. Eu sou o Diego Leite. Somos um casal imigrante em Portugal. Tchau, tchau. E também sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia. É, como estão as coisas por aqui. Se está trazendo algum impacto para a gente aqui em Portugal. Se é perto, se não é. A gente não vai se aprofundar muito porque a gente não tem nenhuma informação específica. Mas é o assunto de hoje. E antes de a gente conversar, muito importante, gente. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, se vocês estão gostando. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Tem um cardzinho aqui, tem um... Aqui, acho que fica aqui desse lado. Compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão que vocês gostariam de ver por aqui. E é isso. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Muito importante. E vamos aí ao assunto de hoje, né? Sim. Hoje é um vídeo mais realista, tá, gente? Não que os outros não sejam, mas hoje a gente vai continuar fazendo nossas coisas aqui. Estamos fazendo comida, fazendo café. São 21 horas aqui em Portugal. Sim. E a gente não pode parar. A gente vai gravar. E se a gente for parar pra sentar, pra gravar vídeo, a gente não vai fazer. Porque tá muito corrido. Vocês vão acompanhar um pouco da nossa rotina. É, que vai ser real. Ela inventou isso agora, viu? É. Então, meu povo, o assunto de hoje eu mudei o lado da câmera aqui, só pra poder facilitar pra gente. É, que senão o braço não aguenta, né? A velhice chegou, né? A velhice chegou, não aguenta mais segurar o celular. Vamos direto ao assunto. Então, nossos quatro meses aqui, né? Nós chegamos dia 11 de novembro de 2021. E chegamos em Lisboa. Depois fizemos a conexão pro porto. Todo mundo sabe, a gente tem um vídeo que fala sobre a nossa imigração, de como foi. A gente perdeu o voo, teve uns probleminhas aí. Sim. A companhia não permitiu que a gente embarcasse na aeronave. E acabou nos dando um voucher no dia seguinte. Né? Isso é um resumão. E a gente veio de voo direto. A gente ia de voo com Scala, em Madrid, né? E acabou ganhando um voucher de última hora no dia seguinte pra vir de voo direto por Lisboa. Né? Então, a nossa impressão, né? Pelo menos a minha parte, a Aline vai falar dela aí. Chegando em Portugal, é tudo que eu pesquisei positivamente, é isso mesmo, tá? Não distoa do que a gente pesquisou. A qualidade de vida, a segurança, o preço das coisas, né? O nosso carro que a gente comprou aqui. Então, foi bem baratinho um voucher, a gente comprou 300 euros. Tudo foi mesmo assim como a gente tinha pesquisado. Era tudo que a gente imaginava mesmo. Não teve grandes surpresas, né? Digamos. E em relação aos preços, né? Principalmente, que é o que todo mundo se preocupa. Se vai conseguir se alimentar, se vai ter uma qualidade de vida melhor do que tinha em seu país. Eu posso dizer a vocês, a alimentação não é motivo de preocupação aqui. Sim, sem dúvida. Não é motivo de preocupação. Mesmo com esses preços lá em cima, assim... Subindo, né? Comparado à data que a gente chegou, teve aumento, né? Devido à guerra, então... Que é o próximo assunto, né? Ela já colou, mas... Tudo bem. Então, continuando sobre a nossa impressão, os preços, eles são acessíveis, né? Você chega no mercado, você consegue fazer um casal, uma feira, por um mês inteiro, 120 euros, 110 euros. Aí depende também dos costumes de cada um, né? É, exato. Se a pessoa gosta de comprar carne de churrasco, gosta de se esbaldar em cerveja, em outros costumes, aí já fica um pouco mais caro. Mas, assim, um casal com uma vida comum, né? Com algumas merendas, mais comida, essas coisas, tudo, dá uns 120 euros, mais ou menos. Lembrando, né? Que cada um tem seus costumes, como eu falei antes. A gente não tem costume de beber, então a gente não gasta com bebida alcoólica, com essas coisas. Então, o nosso custo é menor, óbvio. E pra quem já nos acompanha, sabe que a gente tem frigobar, não tem geladeira. Que aqui chamam de frigorífico. A gente não tem, a gente tem frigobar, com o nosso apartamento é pequenininho, que a gente mora aqui. Então, não dá pra armazenar muita coisa. Então, o nosso gasto semanal, em média, aí, de 40 euros, 30 euros. Que dá no final do mês, nem chega a 40, né? Não. Dá uns 30 euros, o máximo de alimentação, por semana, né? E aí, você tem alguma coisa a acrescentar? É isso mesmo? É, é tudo aquilo que a gente esperava. É, em relação a preço, segurança. Qual é a sua sensação na rua? Que você já anda sozinha, já... Segurança, né? Poder ficar com o celular na mão, sem se preocupar. Eu até esqueço. Aliás, minha adaptação foi muito rápida aqui. Eu sou... Eu acho que eu sou... Eu me adapto rapidamente nos ambientes, nos lugares, assim. Uma cidadã do mundo. É. Aí... E aí, a impressão que... Eu me senti muito tranquila. É... Confortável. Então, realmente, a segurança é uma coisa que a gente fica, assim, ainda meio... Bem lembrando, né? Do Brasil. Que no Brasil a gente não pode fazer sem essas coisas. Nem andar com o celular na mão. Sempre andando pro lado, assim. A gente tá sento a todo momento. Aqui não. Aqui eu fico o tempo todo com o celular na mão. Gravando vídeo pra vocês. Quem é a minha companhia... Quem nos acompanha no Instagram sabe, né? Que eu tô sempre gravando aí na rua. Diego também. Então é uma coisa muito incrível. Ela penetrou sozinha. Até ele já pegou o autocarro. Eu não ando assim. Eu sei poucos... Eu sei lugares seletivos, gente. Porque eu não sei quase nada. Porque como a gente comprou o carro logo... Então, assim, a maioria dos lugares que nós fomos, fomos de carro, né? Não fomos com o autocarro, que é o ônibus aqui, né? Autocarro aqui, mas no Brasil chama ônibus. Então, eu fui pra lugares específicos. E foi super tranquilo. Salar na mão. Conversando, conversando, nem se preocupando com nada. Então, realmente, segurança, qualidade de vida. É um dos pontos aí que todo mundo... E a beleza do país. E a beleza do país, né? Que realmente... É que você pode falar. É tudo muito lindo. Vocês vivem aí vendo eu falar no Instagram o quanto é lindo aqui. E também tem alguns vídeos aí que nós gravamos já do Porto, né? Porque, pra quem não sabe, quem não acompanhou os vídeos anteriores, nós estamos morando no Porto. Que realmente eu imaginava, confesso pra vocês, que eu pensava que Lisboa era mais bonito. Eu ainda não conheço Lisboa. Conhece? Não, a gente foi uma vez, mas não conheceu. Fomos no shopping em Lisboa e acabou. Voltamos pro Porto. Só foi isso. Eu não posso dizer que eu conheço Lisboa. Não conheço a cidade, por inteiro, né? É. Não conheço de viver, mas... Eu pisei em Lisboa, fui no shopping e voltei pro Porto, então... Passou uma tarde no shopping. Isso. Teve em umas ruas lá de Lisboa também, mas assim, não turistou de fato. É, os pontos turísticos, os lugares... Mas pôde passar pelas ruas de carro, pôde haver... Mas foi uma... Foi estrada, autoestrada. Não sei se posso dizer que ali era... Cidade também, dentro da cidade também. Enfim, e realmente a beleza é incrível. E eu imaginava que seria o contrário. Na Lisboa, ainda... Também não posso fazer a avaliação, mas eu acho o Porto muito bonito. Muito bonito. É, a gente já teve também outros lugares. A gente foi em Braga, eu já fui em... Fomos à noite em Braga, em Leiria. Leiria não, nós fomos em Águeda. Leiria não, Águeda, isso. Fomos à noite, assim, incrível. Foi bem rapidinho também, esses Braga e Aveiro. Mas muito bonito. A gente pretende conhecer, fazer uns vídeos aí nesses pontos de dia, porque a gente não conhece de dia ainda. Fomos à noite. E no período do Natal, né? Até tem um tempinho já. É, fomos em Vigo também na Espanha. Fomos em Vigo na Espanha, também temos vídeo. Então, é tudo muito lindo, assim, eu não sou apaixonada. Realmente, aqui é incrível. Eu, como sempre, trabalhei de carro, né? Ou carro da empresa, ou o meu carro, pra cima e pra baixo, eu pude ver mais coisas, né? Eu já estive em Polva de Vazim, que é muito lindo. Mas foi. Ela foi também, ela esteve lá comigo. Muito bonito. Nossa, sem palavras. Um dos lugares mais lindos do Porto, que eu já tive uma oportunidade muito linda. A praia, impecável. O calçadão, uma coisa mais linda. O ambiente, o lugar é lindo. É assim, é inexplicável. Tem coisas que você não consegue ver no vídeo, só estando aqui mesmo, pra saber. É, porque às vezes não dá pra descrever, né? Tem muita gente que pesquisa esses lugares, acha que é interiorzão, que é lugar abandonado, esquecido, meio de mato. Não é não, gente. Tem tudo. Tem meio mundo de mercado, os mercados todos gigantes. Tem tudo, gente. Tem faculdade, tem tudo, tem tudo, 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 tudo. É incrível. É tão gigante que o trânsito chega a ser horrível. Entendeu? Aí chega a se comparar com a cidade do Porto, porque pra quem não sabe, o Porto é município e distrito. Ou seja, é cidade e estado, pra quem é do Brasil entender. Sim. Então tem as outras cidades que são região, tipo região metropolitana, né? Que fica em volta. E tem as cidades mais afastadas. As que eu acabei de falar. A polva de Vazim fica a 30km do Porto. Tem praia também. Tem cassino. É um lugar lindo. É assim, fantástico. Eu não sei nem porque a gente não gravou o vídeo lá, né? Não, porque a gente, quando estivemos lá, estávamos a trabalho. Então, pelo menos nós dois juntos. Aliás, as vezes que nós estivemos lá, nós dois juntos, foi uma vez só, no nosso caso. Juntos, mas Diego teve várias vezes. Estávamos a trabalho, então não deu pra gravar. Não tinha como. Então, focando no assunto, qualidade de vida, que a gente acabou de falar da beleza do país, né? A gente até se alongou mais, porque a gente se empolga mesmo, não é muito lindo. É, nem crime. É, a beleza, a segurança, a alimentação, transporte público, funciona. O poder de compra. O poder de compra, né? Não está tão bom agora, que é a parte que a gente vai entrar agora no assunto. E a gente vai tentar ser prático pra não ficar tão longo o vídeo. Tão longo o vídeo, já tem 10 minutos. Mas, vamos lá. A guerra afetou de imediato Portugal. Com poucos dias, afetou de imediato. Por quê? A Bolsa de Valores, que é o que rege o preço de tudo no mundo, ela trabalha com especulação, ou seja, com notícias, né? Sim. E aí, quando noticiou que a Ucrânia ia ser atacada pela Rússia, né? Ou seja, que a Rússia ia provocar a guerra. Isso já mexeu com as Bolsas de Valores do mundo inteiro e acionou um pé de desconfiança dos acionistas, dos investidores e de todas as empresas do mundo, né? Com isso, o mercado reage. Ou seja, a gasolina subiu de imediato. Sim. Aqui em Portugal subiu 20 centavos, ou seja, 20 cêntimos. E pra quem acha que isso é pouco, ah, porque eu moro no Brasil, você não sabe, a gasolina aqui tá sete e pouco, tá oito reais. Ok, aí sobe também, tá muito caro. Mas pra eles aqui, 20 cêntimos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, porque o salário mínimo aqui não passa de setecentos euros. No Brasil, o salário mínimo é mil e duzentos. Então, 20 centavos no Brasil não faz tanta diferença, mas 20 centavos aqui faz muita diferença. Né? Então, pra quem ganha, por exemplo, setecentos euros que pagam aluguel de quatrocentos, imagine botar duzentos de combustível, vai comer o quê? É. Então, assim, pra eles faz muita diferença. Por isso que é importante, se vier de casal, os dois trabalharem. Porque um só não vai conseguir guardar dinheiro nem fazer grandes coisas, não. A gente não vai iludir vocês aqui. Sim. Né? E... Um só fica bem difícil. Fica muito difícil com uma pessoa só trabalhando. Consegue pagar as contas da casa, consegue sobreviver. Dependendo da região que mora. É. Que é exemplo no posto... É difícil você conseguir aluguel no porto e conseguir pagar tudo. Provavelmente vai morar em um quarto. Solteiro não consegue, tem que morar em um quarto. Em uma casa é muito mais difícil. Em uma casa não tem como. O custo é alto aqui. Onde estamos é porque foi milagre de Deus. Provisão de Deus. Fala mão de Deus. Paga do lado do estádio do porto e paga infinitamente menos. Nós já falamos isso ali no vídeo da casa, que nós nos mudamos, falamos sobre. É incrível. Quando fomos abençoados nessa casa em relação ao arrendamento, o valor que nós pagamos. Infinitamente menos. Infinitamente. Então assim... Pra acontecer isso... 10% abaixo do valor do mercado. Ou mais. Foi amor de Deus mesmo, gente. Enfim. Então, a guerra já entrou com força aqui em Portugal. E nós percebemos um aumento no preço dos alimentos também. As frutas subiu um pouco. Sim. A carne ainda não percebi. A proteína em geral. Eu ainda não percebi um aumento significativo. Eu que vou comprar geralmente. Ela faz. Como ela tem menos tempo. Eu vou na rua, compro. E trago pra casa. Ajudo ela a preparar uma coisa ou outra. Mas geralmente ela que faz. Como agora ela está aqui preparando um frango. Eu vou e compro. Então eu vejo os preços das coisas. Então eu percebi um aumento nas frutas. Não tão grande. E nos cereais, né? E o que é que eu posso dizer assim? Um aumento de 10, 15 cêntimos. Inicialmente. O queijo. A gente chegou aqui e o queijo era 90 cêntimos. Uma placa de 200 gramas. Hoje o queijo estava em 20. Faz diferença. Faz diferença. Porque você vai somando. Quando você vai ver o final da conta. É. Parece que não. Mas dá diferença grande. Daria antes 20 euros. Dá 30. Dá 30. Dá 25. Entendeu? E no somatório pra quem ganha salário mínimo. Impacta diretamente. Entendi. E aqui 80% da população ganha salário mínimo. É. Salário mínimo. O que é que diferencia aqui? Se você fizer uma hora extra. Se você trabalhar num feriado. É você ganha um dinheirinho a mais. Ou se você tiver outro serviço. Exato. Ou um trabalho que você tem uma habilidade muito específica. Galera de TI. Que ganha acima de dois salários mínimos. A galera que é pedreiro. Carpinteiro. Eletricista. Hidráulico. Mecânico de carro. Então assim. Esses que tem habilidade específica. Ganha acima de mil euros. Mas quem não tem. É todo mundo 700 euros. É. Entendeu? Aqui nós dois estamos trabalhando agora. E agora sim que as coisas vão começar. A organizar. Mas assim. Falando da guerra. Hoje eu estava cortando o cabelo. E tinha um crâniano lá. Eu percebi. Ele falando em inglês com o barbeiro. E depois que ele saiu. Eu conversei com o barbeiro que é brasileiro. E ele falou que o crâniano está aqui há duas semanas. Exatamente quando iniciou a guerra. Ele chegou um pouquinho antes da guerra estourar lá. Porque houve os avisos. Ele sabia que ia estourar a guerra. Ele veio para o porto. Na última semana. Esses últimos dois dias. Foi outro. Foi antes de ontem. O presidente Marcelo daqui de Portugal. Ele recebeu 260 pessoas. Se não me engano. Que vieram da Ucrânia. Refugiados. É que ir diretamente para Portugal. Sim. E... Não vi ainda. Como o povo pensa que é. Aquela coisa das pessoas correndo na rua. Oh meu Deus. Aquela coisa. Os ucranianos passando correndo desesperado. Com mala na mão. Chegando em Portugal. Não existe isso gente. Eu não vi hora nenhuma aqui na rua. Pelo menos no porto. Não sei se em Lisboa como é que está. Mas assim. As notícias que a gente ouve. É que chega 200 pessoas. 100 pessoas. Não é... Um milhão de pessoas. Como chegou na Polônia. Que fica na divisa. A Polônia que está bem cheia. É. A Polônia recebeu já mais de um milhão de pessoas. Que fugiram da guerra. É. Mas aqui Portugal fica do outro lado. Se você olhar no mapa. A Rússia e a Alcântara ficam no lado leste. Lá para cima. E Portugal fica na ponta da Europa. No oeste. Ou seja. É muito distante para receber tanto imigrante assim. Eles geralmente ficam lá para cima mesmo. Nos países. É. Abri aqui a polpa de tomate. Né. Estou sem jeito. Nos países. Que são mais próximos. Até porque eles estão saindo de uma guerra sem nada. Muita gente sem. Sem nem roupa direito. Nas mãos. Saiu com o que pôde pegar no momento. E. E foi para outro país. Procurar segurança. Né. Então assim. Não tem gente que não tem essa grana. Para se mudar para Portugal. E. Sem certeza nenhuma. Nós de vezes moram ali na. Indo para a Polônia. Tem um parente que mora na Polônia. Porque é tão próximo. Eles tem a cultura russa ainda. Da época da União Soviética. Alguns falam russo. Para eles é até mais fácil. Ficar num país que já é um pouco mais parecido. Então assim. Se você está com o seu planejamento de vir para Portugal. Né. E. Já se preparou. Já estudou. A cultura. Como é que eles falam. As palavras. A diferença. Entre o português brasileiro. E o português de Portugal. Né. Já viu um pouco dos costumes. Que existem aqui. E tem que respeitar a gente. Os costumes. A forma deles falarem. Porque. A gente está no país deles. Então a gente tem que se integrar. Se você fosse para os Estados Unidos. Ou para qualquer outro país. Você ia ter que aprender o inglês. E ia aprender um pouco da cultura deles. E ter que se integrar. Ao jeito. Que eles vivem. Que eles vivem. Da mesma forma é aqui. E quanto mais você resiste. Mais dificulta a sua adaptação. Pois é. Tem as pessoas ruins. Tem. Como tem no Brasil. Tem as pessoas boas. Tem. Então assim. É saber. Ter equilíbrio. Né. É ter. Uma cabeça aberta. Uma mente aberta. Se preparar bastante. Trazer o máximo que puder. De dinheiro. Né. O máximo. Para poder. Os três primeiros meses de adaptação. Você conseguir. Vencer. Não se amedronte com a guerra. O que aconteceu a primeira vez. Rússia e Ucrânia já se enfrentaram outras vezes. Inclusive. Se eu não me engano. No ano passado. Por causa da Crimeia. Sim. Foi. Eu não posso dizer se foi um ano passado. É uma guerra recente. Essa guerra da Rússia e Ucrânia. Já teve uma guerra bem recente. Por esses anos. Não sei se foi um ano atrás. Ou dois. Né. Quem souber até comenta aí. Eu assisto um pouco. Mas também não sei tanto. Viu gente. O canal é colaborativo. Vocês também podem. Nos ensinar. E a pergunta que não quer calar. Já pensou em desistir. Depois de quatro meses. No meu caso. Eu não pensei gente. Confesso. Eu não pensei em desistir. Existe a dificuldade. A adaptação. Existe. O frio. Mas viemos com foco. Com objetivo. Então. Eu não pensei em desistir ainda. Pode ter que ver. É momento. Né. Que a gente. Fique triste. Fique abatida. Que pense em desistir. E tal. Mas no meu caso. Eu não pensei em desistir. Já no caso de Diego. Ele pode dizer mais. Eu não posso dizer. Que eu pensei em desistir. Mas. Eu. Teve alguns dias. De eu sentir saudade. Da minha casa. No Brasil. E eu até comentei com ela. Sobre isso. De eu ter sonhado. Com a minha casa. No Brasil. Acostume né gente. É. Você passa uma vida inteira. Indo para o mesmo lugar. E aí. Daqui a pouco. Você muda. É o novo né. O novo. Às vezes. Deixa a gente. Sem norte né. É. Mas é assim mesmo. É adaptação. O frio é intenso. Para quem acorda muito cedo. Como eu. Que acordo 5 da manhã. E eu que sou friorenta minha gente. Mesmo com esse rapaz. Ai que é frio. Ai que é frio. Eu sou muito friorenta. Porque eu estava no Brasil. Eu tomava banho quente no Brasil. Tomava banho quente. A 30 graus. Fazendo 30 graus. Ela tomava banho quente. Como foi difícil assim. Ainda está sendo. Porque. A gente ainda está nesse processo né. Hoje. Eu fiz 6 graus hoje. É. Mas assim. Eu teve dias de bater zero. De todos os perrengues. De todas as dificuldades. Eu acho que o frio. Para mim é o pior. Para mim também. É. É muito difícil lidar com o frio. Ainda mais quando se. Eu já falei isso nos stories no Instagram. Para quem tiver condições né. De escolher. Uma casa. Uma casa com. É bom analisar a estrutura da casa. Com a boa estrutura. Se o piso é de madeira. Como é que estão as paredes. As paredes são muito úmidas. No nosso caso. As duas experiências de casa. As duas casas. Tanto essa como a outra que nós morávamos. A casa era fria. É fria aqui também. Então assim. É complicado. Ainda mais quando você. Digamos que quer economizar na energia. Não pode ligar o aquecedor. Tem tudo isso. A energia vem alta. Viu? Se ligar o aquecedor. Exato. Somente aquele aquecedorzinho. O pequeno. O portátil. Esqueça. Sai fora dele. Nem pensar. Pode até ligar. Em alguns momentos específicos. Para banheiro. Mas em momentos específicos. Se for tomar banho. Você liga para aquecer. Para tomar um banho para aquecer. E pronto. Mas não dá para ficar ligado. Nem para. Não. Não tem condição. Porque ele é. Ele vem. Só energia vinha. Nas alturas. Sem condição. Acabou voltando para os quatro meses de Portugal. Mas voltando ao assunto da guerra. Ô gente. É porque eu estou aqui. Eu vou fazer uma coisa e outra. O que eu posso dizer. Eu vi esse ucraniano hoje. Mas olha. A guerra já tem o que? Três semanas. E eu só vi um. Sim. E ele não estava chorando não. Ele estava muito feliz. Até conversando numa boa lá com o barbeiro. Mas não sei. A vida íntima do cara, né gente. Mas assim. O que o barbeiro me passou. Foi que ele estava bem tranquilo. Não sei se a família toda veio com ele e acabou. Que por isso que ele está mais tranquilo. Deve estar triste por causa da guerra, né gente. Ele é humano. Mas assim. Ele conseguiu sair, né. Antes de que o problema estourasse. Mas nunca eu visto uma grande população ucraniana andando pelas ruas. Até conversei com esse barbeiro. Ele tem mais de três anos em Portugal. Ele falou que existe uma comunidade bem grande assim aqui de ucranianos. Já há de muito tempo. Não é nada novo por causa da guerra não. Entendeu? E assim. O Portugal não se meteu em nada. Então não vai haver retaliação da parte da Rússia para Portugal. Portugal é um país que faz parte da OTAN. Que é uma organização que se protege entre os países. Tem um acordo. Então assim. Ninguém pode atacar um país que faz parte da OTAN. De poder até pode. A benção está aqui derrubando as coisas. Ô gente. O desastre em pessoa. É. Até pode atacar um país que faz parte da OTAN. Mas quem vai atacar tem medo. Porque tem os Estados Unidos por trás. Tem a Inglaterra. Tem grandes países que fazem parte. E Portugal faz parte desse bloco. Então não acredito que vá ter grandes mudanças em relação à guerra. A gente tem que pedir a Deus que acabe logo. Porque além do povo está morrendo e sofrendo lá na Ucrânia. Isso está atingindo todos os países do mundo. Contacta diretamente na economia. Recessão. Recessão da economia. Pode ter alguns postos de trabalho que vão diminuir. Porque depende de algum produto que sai da Rússia. Tem fertilizante. Tem gás. Tem algumas coisas que saem da Rússia. A gente espera que isso não dure por muito tempo. Mas a nossa impressão é de um Portugal receptivo. Que já tem mais de 200 mil brasileiros aqui. A gente é tanto imigrante na rua. Não só brasileiro. É um goano. Todo continente africano em peso aqui. Mas tem muito brasileiro mesmo. É o pessoal da Índia. É muito indiano. É o pessoal de Marrocos. É muita gente na rua. Você ouve muito pessoal conversando em inglês. Sim. Então assim. É um país também para se aprender muito com eles. E a gente está muito feliz aqui em Portugal. Não sabemos o tempo de Deus para a gente. De quanto tempo nós vamos morar aqui. Uma coisa a gente sabe. Temos altos planos. E a gente já colocou todos eles na mão de Deus. E estamos lutando, batalhando para cada dia. Que isso venha a se tornar realidade. E queremos que vocês estejam junto conosco. É verdade. Né? E assunto sobre trabalho. A gente vai deixar para o próximo vídeo também, gente. Porque já temos uns 25 minutos falando aqui. E aconteceu algumas coisas em relação ao trabalho também para a gente. Né? Durante esses quatro meses. É. A gente vai gravar mais. E aí a gente vai falar, vai gravar um vídeo separado sobre isso. Que senão vocês não vão ficar aqui não. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer é que não diminuiu as ofertas de trabalho. Está tendo bastante oferta de trabalho. Sim. Continua. Continua a mesma coisa. Né? Em relação à guerra não mudou muito isso ainda não. E espero que não mude. Esperamos que não mude. Porque está chegando muita gente aí. Vai chegar um amigo nosso agora dia 26 de março, Eric. E a gente espera que isso não mude. Porque isso pode afetar a vida das pessoas. E a nossa vida também. E hoje mesmo eu estava conversando com uma colega de trabalho, né? Portuguesa. Ela estava falando. Já no pessimismo, né? Ai. Tem que juntar dinheiro. Tem que guardar dinheiro. Porque isso aí vai virar uma crise terrível na Europa. E não sei o que. E aí nós... Enfim, nós cremos diferente, né? Cremos em um Deus que é poderoso. E que isso não irá acontecer. E a gente não pensa nem tanto só na crise, né? A gente pensa nas vidas humanas que estão lá e estão sofrendo, né? Estão dormindo no frio. Gente, não é fácil. A gente está dormindo dentro da casa e está sentindo frio. Está sentindo frio. Pois é. O vídeo é sobre isso. Compartilhe. Comente. Se inscreva no canal. Nos apoio. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Deixa o like e se inscreva aqui, tá bem? Se inscreva. Super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.